Tenho que achar a camisa Não, era verde Verde Estava pequena pra mim Beleza Lécia, eu entrei no time no ano passado com essa camisa Vou repetir a dose esse ano Por mais embaraçoso O que você acha? Lécia, eu não vou trocar de camisa Ache você o que achar Por isso vai buscar o jornal E minha bola de futebol Obrigada, menina Obrigada Não pode ser pra mim Antes das oito da manhã Maggie Maggie, tem visita Bom dia Viu a minha bola de futebol? Bom dia Bom dia, viu a minha bola de futebol? Não Agora não, Lécia Maggie Um de seus pares está lá fora Deve ser o Paul Acho que ele resolveu vir me buscar Eu estou bem? Está ótima Pelo que eu vi Ele está uns dois furos acima daquele menino Que vivia rodeando você em San Diego Malcolm Eu não me arrumaria toda tão cedo Por um outro Malcolm Estou aí no segundo Paul Vamos à biblioteca Antes dos treinos do futebol Aham Maggie Eu quero que saiba que eu tinha 26 anos Quando fui à biblioteca com o rapaz Mamãe Bom dia Bom dia, querido Oi, atleta Oi Oi Oi, Paul Chegou cedo Agora não, Lécia Vamos lá, Maggie Pode nos acompanhar à biblioteca se quiser Certo, Paul? Acho que sim Vem, Alessi Vamos Cuidado, hein, garoto Pode acontecer com você Já aconteceu Mamãe Melissa vai ao treino de futebol? Desculpe Convidou uma garota para assistir ao treino? Foi ela que se convidou, Paul Está me parecendo que este não será mais um sábado comum como em todas as semanas Me dê sua primeira pista A minha filha acorda cedo para ir à biblioteca O meu filho tem uma fã chamada Melissa Esta é uma época interessante Vamos reconhecer, querido O romance está no ar Encontrei Ei Eu tenho que treinar Boa sorte Obrigada Eu vejo por lá É um grande dia para ele Nem sequer teve tempo para a Nessi Ele está com a cabeça ocupada, querida Garotas Futebol Diga alguma coisa mais importante que isso Me dê cinco segundos Eu já penso Um mil e um Um mil e dois Engraçadinho Os treinos de futebol vão começar para a divisão infantil Dos dez aos quatorze anos Todos do time do ano passado darem ficar com os uniformes azuis Os novados com as roupas normais de treino Para o primeiro exercício Formem grupos de dois e se alinhem de frente e uns para o som Vamos fazer só treinos técnicos Coordenação de jogada Vamos! 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 Fique em forma Mantenha os alinhados Hoje será apenas treinamento técnico Engraçado como a Nessi fica sempre por perto Deviam dizer a ela que três é demais Pô, ela é da família É um animal muito bonito Está muito quente aqui Vamos beber alguma coisa gelada? Está bem Tem uma vasilha d'água para minha cachorra? E duas limonadas para nós Eu convido Muito bem Vamos tentar dribles O grupo dois altera a posição e tenta fazer bloqueio de jogada Olha só Muito bem, Will, vai Olha só Muito bem, Will, vai Pera defesa, Will Sabe, somando o calor E essa bonita torcedora, não sei se ele vai conseguir Vamos lá, Will Eu vou até o banheiro Leste, fique com o povo Vamos lá, Will Entre menina Tudo bem, é o carro de vocês Ande, entre Calma, Nessi Você vai ficar bem aí Como eu disse Três é demais O que você está achando? Ah, se você se aplicar e mantiver sua concentração no campo, acho que terá uma boa chance Certo Que calor, hein É Se lembra da discussão que fizemos na neve no ano passado? Pense Que frio Acho que não vai funcionar Mas obrigado, pai Viu, Alessi? Ah, acho que está com a Maggie Certo, obrigado Pai, vai firme Tá Decididamente bem melhor que o Malcolm Não sei, não Ele tinha algumas qualidades Mamãe, Paul Carmichael Você o conheceu hoje Bem cedinho Oi, Paul Oi Onde está, Lessi? Em algum lugar por aí Onde está, Lessi? O próximo grupo é com McCulloch E McQueen e Howard Muito bem Todos no alinhamento Muito bem Podem começar, rapazes Muito bem Muito bem, movimentos básicos. Certo, conduziram a bola é assim mesmo, carnalho. Joss e Banton, continue também. Novo grupo em campo, já. Quanto tempo demoram esses treinos? Não faço ideia. Não podem deixar esses meninos mais tempo nesse calor. Vamos procurar uma sombra. Está bem, quem sabe encontramos a Leste. Tchau, senhoras e senhores. Tchau, crianças. Tchau. 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 O que é que você quer? Mas ela só ficou lá alguns minutos. Como você sabe? Vá até a barraquinha e arranje gelo. Rápido. Ela tem que ficar boa. Vocês duas, arranjem umas toalhas e eu me desço bastante. Certo. Clínica veterinária de Glen Ridge. Está tudo tão quieto. Não significa que haja algum problema. Tem que ter paciência, Will. Mas por que está demorando tanto? Como está ela? Eu quero vê-la. Eu sinto muito, mas ninguém pode entrar na sala de exames. Eu tenho que ver. Por favor. Você tem que entender que ela está muito doente. Não quero saber. Temperatura 39,5. Pulsação fraca e irregular. Lembrana cianótica. daNDRIBUT и cautiva hiçbir разбidão. Espiração. Irregular. As pupilas, elas estão dilatadas Ele deveria saber que seria assim Paul deve ter achado que tudo ficaria bem, já que as janelas tinham uma pequena abertura Acho que ele não imaginou como ficaria quente lá dentro para a leste Eu nunca vou perdoá-lo Eu nunca vou perdoá-lo Lassie, não pode morrer. Eu sei que é muito difícil um animal da beleza da Lassie. Mas tudo o que era possível, nós fizemos. Ela acordou, me reconheceu. Oh, bom dia, Melissa. Como é que vai? Bom, bem obrigada. Will está? Aham, vamos entrar. Will, é a Melissa. Já vou. Eu sabia ver como vai a Lassie. Ela vai bem. Ai, que bom. Salvou a vida dela. Você entrou no time? Não sei. Tomara que sim. Eu aviso quando souber. Está bem. Está bem. Sua bondade significou mais do que imagina. Muito obrigada, Will McCulloch e Lassie. Acho bom dar esse presente à doutora Elizabeth. Ela salvou a Lassie. Nem o presente é bom demais. O que sempre é bom é pensar assim. É, acho que tem razão. Pai, podemos falar? É claro. Preciso de um conselho. Muito bem. É sobre a Maggie. Ela ainda está zangada com o povo? Não, ele ligou para saber da Lassie, para pedir desculpas. Pelo menos ela não desligou. Aham. A Maggie quer ficar aqui embaixo. Ora, ela tem permissão. Não, eu quero dizer que ela quer ficar no meu quarto. Espera aí. Me deixa entender bem. Maggie quer ficar no mesmo quarto com você? Não, ela quer que passemos lá para cima. Lassie e eu. E nós não queremos ir. Queremos ficar onde estamos. Pois então, eu acho que devem ficar onde estão. É, mas a Maggie é muito... Persuasiva. Isso. Ela prometeu pôr o lixo para fora. Ia parar o damado o ano inteiro. E me mostrou uma nota com o retrato de Andrew Jackson. É, isso me parece muito tentador. Quer dizer que devemos mudar? Não, eu só acho que é muito tentador. Então o que você acha? Que vocês é que deviam pensar a respeito. Maggie e eu? Lassie e você. Foi sua mãe que escolheu isso? Fomos nós dois. Gastou toda a sua mesada? Eu podia gastar mais com os 20 dólares da Maggie. E afinal... Quero que a doutora não esqueça da Lassie. Espero que ela goste.